Mãe, mãe, em que é o Willi de emoção Este é cause 1, 2 Boogie, dale style boogie Bo-bo-boogie, dale style boogie Su-su-su-bi, dale style boogie Bo-bo-boogie, dale style boogie Rambadambadambadam, rambadambadam Booster Rambadambadambadam, rambadambadam Booster Ui, e a mami cheia um nega 30 manes boogie, den broogie para juega Dal mama, dal prima, dal huela Dal tanta, dal suegra, cu piedra La ganan baila, aguanta la mera I'm sorry, no aguanta manguera Turpiquitara, pero timboogie, su cara Gorilla, aguanta tu ma banana Boogie, dale style boogie Bo-bo-boogie, dale style boogie Su-su-su-bi, dale style boogie Bo-bo-boogie, dale style boogie Rambadambadambadam, rambadambadam Booster Rambadambadambadam, rambadambadambadam Booster BAF La剛 manera huanta pregunta Boogie, su cara Sara, wara Psigo gaita wara Wara, Sar E cuida kulov cara I appetite Pa mí ta cubo Sorry Fail Pa mí ta cubo Den jockey Na Treinta cubo mama Salio cubo tanta Boczenia Boogie Dal see On scope Den sanca Sanca BOOM! Nisso sim! Sanga que não reggae! E meu mano! Tá uiil de mostafa! Boogie, dale, stylee boogie Ro, mo, boogie Dale, stylee boogie Su, su, su beat Dale, stylee boogie Ro, mo, boogie Dale, stylee boogie Muita, dale, boogie, mitad, dale 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 La que bate E aí, isso não é dano mal, hein? Boogie 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 D'alessar e bogey Su, 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 su D'alessar e bogey Bo, bo, bogey D'alessar e bogey Bo, bo D'alessar e D'alessar e Bo, bo, bogey Isso aí é danos tempo